Jornal da Manhã Panorama 95, doutor Enio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Hoje o nosso tema, corpos estranhos em nariz e ouvido. Que corpos estranhos são esses? Muito bem, são temas bastante frequentes no consultório doutor Rino. A gente tem uma frequência relativamente alta da presença de corpos que não pertenceriam àquela região, presentes nelas. Esses corpos são geralmente introduzidos pelo próprio paciente, na grande maioria das vezes, quando são objetos inanimados. Quer dizer, a criança, geralmente criança ou o deficiente mental, vai e introduz algo no interior do conduto auditivo estético, quer dizer, no canal do ouvido ou no interior do nariz. Existem também os corpos não inanimados, corpos vivos que são insetos. Insetos também podem entrar principalmente no ouvido de pessoas de qualquer idade. Aí não tem essa preferência pela idade infantil, pode ocorrer em qualquer idade. Vamos começar falando destes. Corpo estranho vivo, o inseto. Então, o que acontece? É praticamente impossível que a pessoa tenha a capacidade de evitá-los, porque é um movimento relativamente rápido. O inseto vem voando, senta no ouvido e entra, ou pega o paciente dormindo e entra no conduto. Então, é muito pouco frequente a gente ver isso no nariz. É bastante comum no ouvido. Orientação primeira, quando entrar um inseto que começa a mexer dentro, a pessoa geralmente se desespera com aquele movimento e quer, a todo custo, fazer com que o inseto saia ou que, pelo menos, cesse aquele movimento que incomoda bastante. O tímpano é muito sensível e essa alta sensibilidade na hora que um inseto passa a transitar ali por cima, se for pequeno ou se ficar tentando só arranhar o tímpano com as patas dianteiras, causa bastante desconforto, às vezes dor e muito desconforto pelo próprio barulho que isso gera. Então, primeira conduta. Estar em casa, não tem como ser atendido de imediato, é tentar imobilizar e matar esse inseto. Como é que vai fazer isso? Por asfixia, deita com o ouvido para a superfície voltada para cima, enche esse conduto auditivo de óleo, qualquer óleo, qualquer substância oleosa. Enche e deixa cheio até que cesse totalmente o movimento do inseto. Isso aí demora alguns minutos, não é de imediato que o inseto vai morrer por asfixia. Pode demorar um bom tempo. Na hora que sentir que cessaram completamente os movimentos ainda, demora mais um tempinho para dar tempo, que asfixie que se complete. E aí depois é só virar, deixar escorrer e aí sim procurar um atendimento médico para que possa ser removido aquele inseto do interior do conduto. Essa é a conduta ideal, que a pessoa não fique tão agoniada, tão aperreada com aquele movimento por muito tempo. Para os corpos inanimados, vamos lá, algumas orientações também. Sendo cimente, feijão, milho, criança às vezes introduz, tanto no interior do nariz como no ouvido. Principalmente para o ouvido, não molhar essa semente. Às vezes a pessoa, naquele desespero de ver um curso no interior do ouvido ou criança, tenta fazer de tudo para remover. Eu vou botar água para ver se boia e sai. Péssima ideia. À medida que a pessoa molha aquela semente, ela vai absorver essa água, tem tendência a inchar para o processo natural de germinação dela, e isso dificulta muito a retirada da semente do interior do conduto auditivo. Então, não molhar, de forma nenhuma. Só mexer se tiver certeza que pode ser removido. Então, pessoalmente tentar tirar, péssima ideia. Não é boa ideia também, não. Procurar atendimento de médicos sempre e conversar com o médico que está dando assistência se ele vai realmente conseguir tirar. Porque se ele, ah, vou tentar, mas eu acho que eu não consigo, é melhor não manipular, não mexer. Porque à medida que manipula, pode causar um edema da pele. Aí já não é um inchaço do corpo estranho, que às vezes é da semente. É um inchaço da própria pele. E esse inchaço da pele vai prender mais ainda o corpo estranho que lá dentro estiver. Então, só manipular na certeza de que pode remover esse corpo estranho. Se for uma tentativa achando que não consegue, é melhor não mexer. Alguns corpos estranhos têm uma certa urgência. Outros, pouquíssima ou nenhuma urgência de ser removido. Ouvido, raramente a gente diz que um corpo estranho no ouvido tem urgência. Dá para esperar sempre e não tem grande pressa em removê-lo. A menos que seja alguma substância cálcica, por exemplo, bateria de relógio. Às vezes aquelas bateriazinhas, hoje a gente não vê praticamente mais isso, né? De ninguém trocando bateria de relógio em casa. Antigamente era relativamente comum aquela bateriazinha, aquela pilhazinha pequena de relógio que a pessoa deixava bolando dentro de casa muitas vezes. A criança ia lá, pegava e puf, dentro do ouvido. Como a bateria pode estourar, aquela substância cálcica queima. Então, nesse caso, teria alguma urgência em a gente fazer a remoção o quanto antes desse tipo de objeto. Tirando isso, no ouvido, nenhum deles representa grande urgência, a não ser se for um inseto vivo que tem que ser pelo menos asfixiado para imobilizar e diminuir o desconforto que ele causa. Já no nariz, a coisa muda um pouquinho de figura. O ideal é que seja removido o quanto antes, mas também não é caso de desespero de sair de madrugada daqui para Natal porque ele não conseguiu um atendimento imediato. Não tem essa necessidade. A grande maioria dos corpos estranhos nasais, ele não passa da válvula nasal. O que é a válvula? Mais ou menos a uns 3 ou 4 centímetros da entrada do nariz, da narina, para dentro, a gente tem um estreitamento do nariz formado por cartilagens. As cartilagens do nariz, elas se dobram para dentro e formam um estreitamento chamado válvula nasal. A grande maioria dos corpos estranhos nasais, se não forem manipulados, eles não passam na válvula. Vão até a válvula, toca na válvula, fica por ali. A menos que vão tentar remover, aí às vezes empurra para dentro e ele passa da válvula. Estando antes da válvula, ele não tem como descer, esse corpo estranho. Vai ficar ali paradinho, às vezes por dias ou meses. Já vi muita gente que queria chegar com a criança com um lado só do nariz escorrendo, geralmente uma secreção de odor fétido, nada cheirosa essa secreção, sem saber do que se trata. 90% quando a gente pega um caso como esse, já sabe que é corpo estranho, vai procurar, está lá o corpo estranho, sem ninguém na família ter tido o conhecimento que a criança tinha colocado. Esse corpo estranho lá e passou bastante tempo lá para causar essa situação de secreção presente de um lado só, sem que ninguém tivesse percebido o corpo estranho antes. Então, como eu estava dizendo, não tem essa grande urgência, a menos que tenha também a natureza de uma substância mais cálcica como a bateria. Eu já tirei parafuso de dentro do nariz de criança. E não era um parafusinho pequeno, não era um parafuso bem considerável também. Como aquela criança conseguiu introduzir o parafuso, sinceramente eu não sei, porque foi uma sorte dela não ter a ponta do parafuso machucado, nada, ferido, nada. Mas até parafuso eu já tirei de dentro, de ouvido de criança. De corpo estranho diferente, parafuso, barata, tudo que você imaginar, a gente tira de dentro, de nariz e de ouvido de criança. Então, basicamente era isso que a gente queria alertar a população, orientar de uma forma geral que não há motivo de desespero, mas tem que sempre procurar atendimento médico. E se for mais rápido, melhor, mas também não tem urgência na maior parte dos casos, não. A nossa ouvinte Denise conta que depois que teve Covid, percebeu que ficou com deficiência auditiva. Ela não consegue identificar alguns sons. É normal isso? Não, não é normal não. Pode acontecer. Qualquer infecção das vias aéreas superiores, principalmente nariz, garganta, o Covid se encaixa entre elas, gripes, qualquer resfriado, ele pode causar realmente um problema no ouvido, principalmente no ouvido médio. O ouvido agêntrico, eu já citei aqui muitas vezes, tem três segmentos, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido médio, ele é como uma caixinha de ressonância. Tem os três ossículos dentro, tem ar. Nada mais. Às vezes, depois de uma gripe, depois do Covid, depois de um resfriado, cria-se uma secreção lá dentro, fica presa uma secreção e isso pode limitar a audição. Outras vezes, o próprio vírus pode atacar a parte mais interna do ouvido, o ouvido interno, que aí é pior ainda. Quando ataca o ouvido interno, às vezes é impossível recuperar essa perda de audição. Então, no caso dela, o que eu sugiro? Procure urgente um atendimento médico. Procure ver o que é que está causando isso aí. Se for um problema do ouvido médio, é relativamente simples de resolver. Relativamente, não muito simples, não. Tem que tratar e, às vezes, o tratamento de medicamento de uso não resolve. Às vezes, só com um procedimento cirúrgico para tirar aquela secreção que ficou dentro do ouvido médio. Mas a grande maioria resolve com o medicamento. Já se for no ouvido interno, quanto mais ela demore a tratar, menor a chance de recuperar. Então, as lesões do ouvido interno, elas são, muitas vezes, definitivas e irrecuperáveis, como quem sofre um acidente e fica com a lesão na coluna ou, às vezes, no cérebro. Eles não têm capacidade de regeneração tissular. Quer dizer, o tecido cerebral, o tecido da medula, o tecido do ouvido interno, ele não tem capacidade de regeneração, porque é um tecido altamente especializado de origem neurológica. Então, essas células têm pouca ou nenhuma capacidade de regeneração. Tem mais ouvido com a gente? Bom dia. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber, porque há alguns dias, entre uma borboleta do meu ouvido, eu fui ao postinho e fiz a lavagem. Só que agora eu só vivo com o meu ouvido tampado, com algodão. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Ela fica com o ouvido tampado por algodão, ela fica tampando... Com algodão. É isso? Não, é ruim. O ouvido não deve ser ocluído com algodão o dia inteiro, de forma nenhuma, tá certo? Em algumas situações, a pessoa está com o ouvido inflamado, alguma coisa desse tipo, pode-se e deve-se ocluir o ouvido somente na hora do banho, tá certo? Para evitar que a água penetre no conduto. Mas deixá-lo ocluído dia e noite, ou por longos períodos durante o dia, não é uma boa ideia de forma nenhuma. A aeração da pele é importante, é importante que isso não se oclua, porque essa oclusão pode até favorecer o desenvolvimento de bactérias anaeróbias. Então, a pessoa, às vezes, está com uma inflamaçãozinha começando na pele, totalmente ocluído, e isso favorece o desenvolvimento de bactéria anaeróbica e dá até um pouco mais de trabalho de eliminar do que o outro tipo de bactéria. Então, evite fazer esse tipo de procedimento. Tem mais um ouvido com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, eu queria saber se colocando álcool também não seria bom. E aí, doutor Henrique? Colocando álcool para o inseto? Não, a melhor coisa é óleo mesmo. O álcool, ele não tem a característica de alta viscosidade. Então, o inseto consegue ainda se mexer bastante enquanto sofre a asfixia. Já o óleo é melhor porque ele limita a mobilidade do inseto. É muito fácil. Imagina uma piscina de álcool ou uma piscina de óleo. Qual seria mais fácil a pessoa atravessar nadando? É muito fácil a pessoa imaginar qual seria. Então, o óleo tem uma limitação de mobilidade e isso ajuda que o inseto pare de se mexer mais rápido e que sofre a asfixia mais rápido também. Ok, tem mais perguntas chegando aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Janto. Bom dia, doutor Henrique. Queria, se o senhor pudesse me dar uma resposta, uma ajuda nesse problema que eu estou passando. Porque eu vivo tonta e eu fui para a médica aqui do Poxa. Ela disse que era da Biritista. Mas eu tentei fazer o exame, mas a mulher lá na casa disse que não podia fazer porque eu estava tonta. E eu tomei um remédio para a Biritista e essa tontura não passou. E eu não estou sabendo o que fazer nessa situação. Agradeço se o senhor pudesse me ajudar e me orientar o que eu posso fazer. E aí, doutor Henrique? Imagina que ela tenha tentado fazer um exame chamado Vector Electroestagmografia, que é o teste que se analisa o funcionamento do labirinto. Não há uma contraindicação absoluta de se fazer esse exame quando a pessoa está tonta, não. Pelo contrário, pode ser feito. Agora, se for uma tontura muito forte, incapacitante, normalmente o que a gente faz? Passa uma medicação, diminui um pouco essa tontura, para em seguida fazer o exame. E aí, com o exame, fecha o diagnóstico se realmente o problema é do labirinto ou não. Porque nem toda tontura é decorrente do labirinto. Existe um outro órgão que é muito importante também para a manutenção do bom equilíbrio, que é o cerebelo. Às vezes a pessoa pode ter um problema no cerebelo e está interpretando como labirintito, labirintopatia. Então, o que eu sugiro para ela? Voltar, a mesma médica que a atendeu inicialmente, ou procurar algum outro sinal que ela queira. refazer a avaliação, conversar com o profissional, ver o que pode ser feito. Mas, provavelmente, a sugestão seria tentar novamente o exame, fechar o diagnóstico, para instituir o tratamento mais adequado. O nosso ouvinte, Robert Diniz, pergunta o seguinte, tirar a água do ouvido com álcool 70%, é adequado? É sim. A pessoa foi à piscina, foi à praia, foi ao açude, saiu dentro da água com a sensação de que o ouvido ficou cheio, que ficou água dentro do ouvido. A conduta inicial é essa daí, álcool 70%, enche bem o conduto auditivo externo, deita a cabeça com o ouvido voltado para cima, enche bem, cuidado para não escorrer para o olho, às vezes o caminho, quando enche o ouvido, escorre diretamente para o olho, tem sempre esse cuidado de não permitir que isso ocorra, vira de uma vez para o outro lado. Se não sair com álcool, não continue tentando, sinal que não é só água, muitas vezes o que acontece? Quando a água entra, tem uma serinha dentro, tem alguma descamação da pele, e essa cera muda de posição e fecha totalmente o conduto auditivo, fecha o canal do ouvido. E aí, por mais que a pessoa tente tirar, não vai sair, tem que ser feito procedimento em consultório médico. Aí, se com o álcool não sair, é melhor não mexer, nada de cotonete, evite ficar cutucando para tentar resolver a situação e procurar um atendimento para resolver a situação. Mas o álcool, sim, é uma boa ideia inicialmente, ficar também tentando vezes seguidas, vai só ressecar a pele, e isso não é também salutar, não. Doutor, gritei, fiquei com o ouvido louco, às vezes dói, o que fazer? Não dá para entender muito bem o que foi... Se ela gritou e ficou com o ouvido tonto, zonto, será? Não dá para entender muito bem se foi alguma coisa relacionada com a audição que diminuiu, se foi algum outro sintoma, zumbido, essa loucura do ouvido, não consegui compreender muito bem. Mas existe a possibilidade de ter trauma acústico. O ouvido agente não suporta altas intensidades sonoras se for emitido próximo à agente. Então, uma fonte sonora que emite uma intensidade muito alta... Aliás, ela esclarece que ela ficou mouca. Ah, muito bem, pronto. Pode ter sido um trauma acústico. Nesse caso dela, tem uma certa urgência em ela descobrir o que é que houve, está certo? Porque se for um trauma acústico, ele atinge exatamente aquelas células do ouvido interno que eu falei anteriormente. E essas células não têm capacidade de regeneração. Então, um som muito alto, seja o grito de uma pessoa, seja o barulho de uma máquina, um foguetão que estoura muito perto, pode causar esse trauma sonoro, quer dizer, uma lesão das células ciliadas do ouvido interno. E isso pode ser um quadro irreversível se demorar a ser tratado. Mesmo tratado precocemente, muitas vezes não se consegue recuperar totalmente. Então, nesse caso dela, o quanto antes ela procurar um atendimento para descobrir o que houve e tratar adequadamente, melhor. Doutor Henrique, eu tenho crise de sinusite, tive Covid três vezes. Minhas crises aumentaram, já fiz tratamento, mas sem êxito. Hoje em dia, eu não posso sentir poeira e fumaça, o vento, o ventilador, nem pensar que é espirro. Uma secreção no nariz, com o nariz entupido, igualmente uma gripe, todos os dias eu amanheço assim. E aí? É, isso aí é o quadro clássico de rinocinusite, que pode ser uma rinocinusite alérgica. Aparentemente, ela tem sim um quadro de rinocinusite alérgica. Ou pode ter também uma rinocinusite infecciosa associada. A infecção, ela geralmente é bacteriana, ela trata-se diferente do quadro alérgico, puramente alérgico. Então, a primeira coisa é descobrir que tipo de quadro ela tem. Aí, só através de exame mesmo. Ela tem que ser atendida, tem que ser examinada. Normalmente, tem que se recorrer a um exame chamado nasofibroscopia, que é como uma espécie de endoscopia do nariz. Para ver o interior do nariz e de que tipo de secreção está drenando os seios da face dessa pessoa. Estabelecido o diagnóstico, aí vai se instituir o tratamento. Tratamento, como eu disse, para a infecção é de uma forma, para o quadro puramente alérgico é de outra. O fato é que quem tem o processo alérgico, que ela certamente deve ter, não tem uma cura definitiva. Vai tratar, ela vai ficar bem, passar uma temporada bem, mas de tempos em tempos isso pode voltar a incomodá-la. E aí, quando voltar a incomodá-la, é necessário reiniciar todo o processo, o tratamento. Minha irmã tem umas crises de garganta constante com mau hálito. O que é que pode ser? As crises de garganta têm causas bastante diversas. Tem as amidalites, que são geralmente bacterianas, que podem causar mau hálito. Tem a amidalite caseosa, que daí não é uma infecção, ela só acumula resto de alimento no interior da amígdala. Esse alimento fermenta, vira uma massa branca amarelada, parece com pus, muita gente confunde, inclusive, e isso também pode causar mau hálito. Tem as faringites, que podem ser de origem alérgica ou viral, quando há um aumento da produção de muco, e esse muco começa também a ficar retido dentro dos seus da face. E desce para a garganta também pode causar mau hálito. Então, tem várias causas possíveis para essas crises de garganta e, consequentemente, para o mau hálito. Aí, como eu disse, quando ela estiver numa crise, o ideal é que ela seja examinada para descobrir qual tipo de crise ela tem e tratar adequadamente. O nosso ouvinte disse que teve que fazer alguma coisa e perdeu o final de sua fala com relação ao respeito do óleo no ouvido. O que fazer quando o inseto cai dentro do ouvido? O que colocar para ele sair? Óleo. Exatamente isso aí. Óleo de cozinha, no caso? Qualquer óleo. Qualquer substância oleosa. Óleo de cozinha, azeite, óleo de coco, esses óleos para hidratação de pele. Qualquer óleo serve. Melhor que não seja um óleo de máquina. Óleo cinja, excesso, melhor não. Mas qualquer desses outros óleos pode ser usado sim. Enche bem o conduto auditivo, deixa plenamente cheio, até que ocorra uma imobilização completa do inseto. Também não é. Ele parou de mexer e a pessoa já vira, não. Deixa mais um tempinho, porque isso aí vai causar a diminuição da capacidade de imobilidade do inseto até que ele morra por asfixia. Então, conduta é essa daí. Uma criança de dois anos e seis meses está com abrimento de boca por várias vezes que não seja bocejando. O que é que pode ser? Pode ser obstrução nasal. Às vezes a criança está abrindo a boca porque o nariz está obstruído e ela não tem outra via para respirar a não ser a boca. Então, é muito fácil. Cada um tape o nariz em casa, quem está ouvindo, e tente respirar com ele tapado, vai ser uma única alternativa abrir a boca. Então, é possível que a criança esteja com essa dificuldade de respirar pelo nariz e aí, de repente, tem a necessidade de abrir a boca e ela não vai saber com dois anos, dois anos e pouco, dizer, mamãe, meu nariz está entupido. Aí, realmente, é uma questão de observação, os pais, os avós, a família, observar que a criança não está conseguindo respirar pelo nariz. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, meu ouvido esquerdo está aqui, coça muito. Dentro. Quanto mais eu coço, mais vontade eu tenho. O direito também coça, mas nem é tanto. Pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser duas coisas, principalmente, eczema ou otomicose, quer dizer, uma espécie de alergia, a primeira opção, que é o eczema, ou pode ser um fungo que se instalou no ouvido dessa pessoa. Primeira recomendação, pare de cutucar. Não é a solução, é ficar coçando, metendo cotonete ou qualquer outra coisa para matar a coceira. Isso não vai resolver, pelo contrário, vai agravar. Não tem aquele ditado de trair e coçar. É só começar? Então, quanto mais coça, mais vontade dá. E a pele do ouvido é muito fininha, muito delicada. À medida que a pessoa vai coçando, vai machucando, isso tem grande chance de terminar inflamando. E aí, se inflamar, além da coceira, vai doer. E quando dói, geralmente não é pouco, não é? Dói bastante. O ouvido acaba malvado. Quando ele bota para doer, ele judia mesmo. Quem já teve dor de ouvido grande sabe disso. Então, primeira recomendação, pare de coçar, pare de mexer. A segunda recomendação, proteja seu ouvido contra água enquanto não vai ao médico. Na hora do banho, um algodãozinho, umedeça com óleo, qualquer óleo, como eu disse anteriormente. Só úmido, não é para ficar encharcado. Tampe o ouvido na hora do banho, que a água vai piorar essa coceira. E a terceira recomendação, assim que possível, procurar um atendimento médico para ver qual é a causa e tratar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Meu sobrinho disse que teve uma gripe. E nessa gripe, ele ficou sentindo um mau cheiro. Ele disse que era um mau cheiro no nariz. E agora, que deu uma melhorada, ele não está sentindo, perdeu o olfato, né? Não está sentindo o cheiro das coisas. Muito pouco. Só quando se aproxima mesmo da comida. Então, eu questionei com ele se não foi Covid que ele teve. Mas aí, ele não soube dizer. Então, o que é que poderia ser? Algum problema de rinite, sinusite, uma gripe? Ou alguma questão relacionada à Covid? E aí, o Toênio? Vamos lá. Primeira pergunta, a questão do mau cheiro que ele sentia quando estava doente. O nariz comunica-se com os seios da face. Os seios da face são tipo um oco nessa região ao redor do nariz. Tem quatro de cada lado. Quando a gente tem a inflamação do nariz, a secreção que é produzida dentro dos seios da face, ela tende a ficar presa. À medida que ela fica presa, a constituição química dela muda. E aí, pode mudar. O dor e sabor, a pessoa ter uma percepção de um cheiro desagradável no nariz. Quando é transitório, que assim que passa o quadro gripal ou qualquer outra doença que seja do nariz, melhor ou menos mal. Sinal que talvez não tenha ficado nenhuma infecção subsequente. No entanto, quando a pessoa perde o olfato também, qualquer inflamação do nariz, seja ela Covid, gripe, rinite, resfriado, pode causar realmente uma diminuição total ou parcial do olfato. Pode ser transitório ou pode ser permanente. De qualquer forma, a recomendação para ele é descobrir o que aconteceu. Pode ter sido Covid? Pode. Mas qualquer um desses outros quadros inflamatórios pode causar também. Como o dele está só diminuído, menos mal. Melhor. Há uma chance maior de recuperar. Mas também que não é bom que ele demore a tentar fazer essa recuperação. Porque da mesma forma que eu falei que o ouvido não tem capacidade de regeneração das células do ouvido interno, das células ciliadas, As células olfatórias também são de tecido neurológico. Também não tem capacidade alta de regeneração. Pelo contrário, a capacidade é quase nula. Enquanto ela estiver só num processo inflamatório, só em sofrimento que não tenha sido destruída, a gente consegue recuperar esse olfato. Se houver um processo inflamatório muito intenso ou qualquer outra doença que lesione e destrua essas células, não há como recuperar. Então, é procurar tratar o mais cedo possível também. Descobrir o que é que está causando e tratar cedo. Doutor Hino Lobo Elemé do Cotorrinho, Lixana Clínica Cardioquide, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016-99667-7510 e WhatsApp 981-544-4453. Doutor Hino, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem, se Deus permitir. E com muita chuva, se Deus quiser. Se Deus quiser, está na hora de chegar de novo, né? Está chovendo na Dinamarca? Fraco. Está lá para a minha Serra Negra. Esse ano a gente ainda não está abençoado como em outros anos, não. Mas vai chegar. Deus quiser. Ainda vai chegar. Oito horas, cinco minutos. Eu volto já já com mais informações após o nosso intervalo com...